Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia 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 Bom dia Bom dia, bom dia 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 removal 偿 Bom dia Bom dia Bucanero Bom dia A mão esquerda está Ampi Polanco, meu amigo, e sua companhia, sua primeira dama, José Luis Peña também, aplausos para ele. Junior Dias Peña, Miguel, popularmente La Cuerca, como se le conhece, Juan Luis Dias, Juan José Martínez, Lois López Papo, Papi Polanco e sua companhia, sua dama, Fredy Valerio, como não, meu amigo, José Santana, tesorero, provo de esta instituição, Francis Reyes, e um abraço forte para a delegacia de Javestro, o poderoso, aplausos para eles. Como não, também os todos estão aqui acompanhando esta primação, o equipe da família, Rafaelito Martínez, e sua primeira dama. Para o príncipe, aplausos fortes para o príncipe, Juan Alberto Peña, de pie, por favor. Llegou, vai lá. Al carinho. Elevación Internacional, Canal 43, na República Dominicana e Porto Rico, Juan Alberto Peña. Para o vice-consul, senhores, vice-consul, em Manhattan, New York, Víctor Comprez, se tiveram problemas de consulado, busquen a Víctor Comprez, que é esse homem, eu sou de nove. Uma vez, háblen com Víctor, que não há problema. Ou com Felicia. Para Miguel Abreu, ex-presidente do Centro de Comunidad de Amoril, aplausos para ele, por favor. E lhe dará a felicitação e aplausos para Ramírez Martínez, aplausos para ele, por favor. Um grande colaborador, Ramírez Martínez, sempre e se presente em este tipo de atividade. Para um ex-presidente também, que acaba de chegar como invitado especial, Porfirio García Yello. Muito bem. O Equipo de Domucanero, senhores, nasce no município de Tamborí, na Paísa Aldeia. Uma paísa e um município de grandes estrelas, tanto no âmbito deportivo, como no âmbito cultural, e como no, no âmbito productivo da República Dominicana. E nesta ocasión, devemos ressaltar que um dos primeiros equipos que saiu no município de Tamborí, pero iniciando en béisbol, foi o Equipo de Los Bucaneros. Em uma oportunidade, se reunieron no restaurante La Elita Amoril, que alguns não nos lembram. E de aí surgiu a ideia de que se que lhe hace o Equipo de Sobol, Los Bucaneros, pero em versão Sobol. Antes era béisbol, lo dirían grandes estrellas como Juan de Mocen, se integrou também La Antigua, El Solitario, entre outras pessoas, que foram os íconos desse equipo en essa oportunidade, como pero como béisbol. Logo surgiu a ideia, logo dessa bocachera da Eli, surgiu a ideia de Richard López. Um aplauso para Richard López, que no é bo. Também surgiu a ideia também de Carlos López, o negro barro, que também está com nós. Um aplauso para ele. E como não, o ícone de esta actividade, o principiante, Giovanni Peña, que também pide um forte aplauso para ele. Eles foram os três mentores para impulsar esse equipo que desde hace muitos anos desenvolveu um intercâmbio amistoso tanto no município de Tamborí como na República Dominicana. E, senhores, se contamos as anécdotas de esse equipo, são coisas inolvidáveis. Se fizeram travesuras que não vamos mencionar aqui porque temos meninos e temos damas. Mas muitas travesuras que vocês conhecem alguns, os integrantes do Equipo Sobol, tanto os veteranos como os jovens. Mas devo felicitar essa inquietude que depois de iniciar o béisbol, se foi impulsado por o softball, porque uma bola mais suave e um balde mais grande, lógico, a bola chega mais suave ou um corrente, o pelotero tem mais facilidade de batear. Mas assim se foi a ideia do Equipo Luz Bucanero. E devo mencionar algumas pessoas do município de Tamborí que participaram naquela época como fundadores do Equipo Sobol Luz Bucanero. Devo mencionar a Pedro Ventura Maguila, como eu não conheço, um bom recetado de Mersinio e Tamborí. Richard López, o Bucanero, que antes nació o retorador da segunda base. Também temos a Leandro Comprez, no foi muito bom, mas foi um bom colaborador dentro do Equipo. Manolo Comprez, também não foi muito bom, mas foi um bom colaborador dentro do Equipo. Alex Rosario, o Bonillo, alias de elemento. Bolívar Rodríguez, também Miguel Rosario, alias El Quitillo. Rafael García, El Oso Fofín, que ainda segue pichando todo o dia. José Hernández, La Vieja. Bolívar Capellano, Guido, já falecido. E Pablo Veras, falecido também. Merso Rosario, El Pum, que ainda ainda queda algo en la Liga de los Veteranos. Juan Ferreira, El Hipi, um excelente bateador. José Martínez, El Vigete, muito bom em sua época. E como não, o aplauso grande para o mentor e o organizador da partida, Giovanni Peña. Sempre se me quedan alguns, porque sempre há colaboradores e o palutero malo que a uns se lhe escapa porque nunca se lhe tacaron. Solamente se lhe tacaron na cerveza. Ah, espere-se. Prueba, se prueba. No, ese no como yo se frego. Lo vi batiendo en la Liga de los Tachita, Germán Díaz. Y aún sigue con el Estado político. Yo fui testigo de eso. o João, que eu vou te dar para retener para retener esa excusa de Giovanni. Vamos dar um grande aplauso a Germán Díaz, que aún no se ha retirado. O que é realmente Na Liga de Otacita E o Mann, apesar de sua Debilidade de outfield Mas continua conectando a isso Felicidades para o Mann e sua família Também que está acompanhando esta noite com nós Senhores Estas imagens Ustedes podem ver Mañana vista A través De internet De telemediodigital.com Estamos elaborando Esse medio visual A través de internet E depois Además de deporte E unha entidade social E como non, aguinarlo navideño Também se difunde por telemediodigital.com E medio informativo Itamoridigital.com Plaza Noticias Blogspot.com LahoraLatina.net Valdillo y Clavo E esses son os medios Están conectados con os sonhos para usted Disfrutar estas imagens A partir de mañána Usted pode ver as imagens Esta noite Estamos Cubriendo Del camarógrafo Rafael Luis Rafael Que va a dar que le viene a cosa Muy bien Entonces Vamos a iniciar Señores Con lo que todo el mundo está esperando Premiar a los que más se destacaron Durante todo el año Debo decir que es la primera premiación Que realiza en los Estados Unidos El equipo de Sunball Los Bucaneros New York Y en verdad Giovanni Ha sido una persona Muy fajadora Siempre convocándose Muchachos los sábados Para que participe Tanto en New York Javetron Y otras comunidades Y eso merece un gran esfuerzo Un fuerte aplauso Para todos ustedes también Juntar la generación anterior O la nueva generación Es un poco difícil Pero están todos ahí Viejos Y veteranos Dándole consejos a los jóvenes Para que sigan su camino En adelante Giovanni Ha sido viejo Veterano Viejo Joven Y aún no se quiere retirar Yo lo respeto Porque cuando voy a play Siempre conecta por lo menos dos islas O coge su base por bola Y él dice que su hijo Una base por bola Eso es parte del promedio Giovanni Señores Vamos en este momento entonces A ganar donar Lo más destacado Durante el año 2012 Que ya casi finaliza Y para la ocasión Vamos a llamar a su manager Giovanni Peña Y la princesa La dama Que nos va a acompañar esta noche Para entregar los reconocimientos A los trofeos A las personas Que más se destacaron Durante el año 2012 Del equipo de Socor Los Bucaneros Por favor Giovanni Llámese A su A su madrina O su acompañante Para entregarlos No, no Debo rectificar Rafael Moral Debo rectificar La madrina oficial Del equipo de Socor Los Bucaneros New York Está acompañada Con su distinguido manager Que va a ser entrega Del primer reconocimiento Esta noche Para el jugador Giovanni ¡Ey! Niño Ayúdalo Que no ve Ayúdalo Que no ve Llamamos Al que más conectó Y Durante el año 2012 Rafael Rodríguez Amplauso Fuerte para Titão. Titão, mira pra cá. Mateo, oi, é uma padrinha que vai levar. Sim, sim, outra vez eu te digo. Sim, sim, outra vez eu te digo. Sim, sim, outra vez eu te digo. Mira, mira, mira. Titão, põe atenção. Que põe atenção. Baja la mano. Jaime. Titão. Titão, vai dizer algo. Senhoras, Titão me manifestou antes de esta premiação. Que eu tinha algo pendente para vocês. Sobre alguns retiros, eu quero que o diga o pessoal porque eu tenho uma sessão de depósito recentemente. E até de volta me ameaçou. Eu quero que o diga ele mesmo. Que, tem uma sessão. Eu quero que... A ver... O que você tem em conta, que eu te lhe digo em meu caso, como Mavi, Licha, Pedro Garo, Guajajor. Llamamos, senhoras e senhores, a pessoa que acumulou mais pontos durante todo o ano 2012, líder em bateu. Llamamos a uma pessoa responsável, porque tem que dizer que depois de chegar a seu trabalho, se dirige ao play. A Mavi Severino! Ei, ei, aqui. Vai e abre, vai e abre. Meu padre, fala um pouco, mas vai tear muito. Quero saludar a meu irmão Tito e seu acompanhante na mesa. Como não, para Livo. Livo, que passa? Mantente frio aí. Continuamos, Giovanni. Giovanni está mais cego que eu, senhor. Joaquim, ei, vamos listo. Llamamos al líder en impulsada, el segundo Manila Meire, Rafael Rodríguez. Aplausos fuertes para ele. Honha, coisguei. Que a memória a Deus está, muito bom. Tão muita coisa aqui. Conceito, coisguei. Oi, meu irmão Tito e Meu irmão Tito e André. Seu caralho. Ei, 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 ei! Oye, cacacero, olha pra cá. Giovanni! Giovanni, a foto! Ai, salta! Ya, ya, vete a hablar. Espérate, coño! Rubia, me interrompon. E isso, que tenha seus planos de tiro. No, Giovanni está fazendo tirado. Bem, então, senhores, vamos continuar. Oh, líder en sencillo. E parece ser que todos siguen en una sola liga esta noche. Llamamos otra vez Rafael Rodríguez, adias Titón. Los trofeos, buen pago. Buen pago, los trofeos. Oye, cacatero. Dímelo, Marco. Ya, ya me lo dijeron, ya. Pago parte del asiento. Ya me lo dijeron. Le voy a decir por qué se lo llevan todos. Ya, ya, ya. Niño, ya me lo dijeron. Ella lo escribe. Ve quién es la notadora, niño. Ve la notadora de los neños. Ay, yo no cuento ella que lo dijo. Niño, vamos forzados, los otros peloteros. Los bols son así. En un equipo de sobol, regularmente se los lleva uno solo. Por una sola razón. Porque así está todo el juego. Ahora, yo le pregunto al caballero que está ahí. ¿A cuántos juegos tú asististe? Ocho. A ocho. Ella asistió a otro juego y el equipo participó en 42 partidos. 23 y 19. Excelente récord para el equipo de los bucaneros. Yo trabajo. Y solamente así está todo el juego. Que yo trabajo. Esa es una razón por qué un solo juego siempre se lleva. No trabajo. Porque todos los sábados asista el partido. Está retirado. Está retirado, pues viejo. Señores, eso no es invento. Eso es quien asista el play los sábados o domingos. Eso normal. Está retirado. Y eso se llevará por lo menos el ID de base por bola. Bien, continuamos. Cortesía de Ramírez Martínez. Jarmate glamour. Donde ahí sí es verdad que usted sale como una reina. Llamamos en esta oportunidad, algo diferente ahora, líder en dobles, con el mismo apellido de la amiga familia, Joan Rodríguez. ¡Bien! 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 João tem meninas artísticas e como não deve falar Ele é a família de Miguel Rodríguez, Juan Ramon e outros artistas Rodríguez E eu sei que vai falar o melhor do seu do que João Primeiramente, boa noite Obrigado ao presidente Obrigado ao seu artigo E a todos os que nos acompanham Também daria a graça ao equipe dos poderosos que se encuentra com nós aqui Ao equipe dos duros Ao Martínez, ao todos os integrantes do clube E a todos os que se encuentra aqui Este trofeo se lo voy a dedicar O primeiro Se lo voy a dedicar A mi hijo Cristo Juan Rodríguez E se encuentra em Santo Amigo Aplausos para João Aplausos Ustedes, senhores Doctor, vean A veces que en Cassandra Hay gente que se pone a llorar E este hombre de Dios da graça a todos De Cassandra De Croático Hay gente que se pone a llorar Por el miedo escénico Sigue embalo, João Manejou o escénico esta noite Que le brinda Buenas atenciones para actividade social, cultural, deportiva E integración familiar Vamos a llamar en esta oportunidade A un pelotero Que quizá En el home play No es una persona muy responsable También es responsable Bueno, por parte de ser responsable En el home play En el bate También es disciplinado dentro del equipo Y para la ocasión Giovanni Peña y los juganeros Reconocen en esta oportunidade A Junior Evangelista Jugador máis disciplinado Durante el año 2012 Eso está mal, eso está mal, eso está mal Aина, aburrante, todo lo sábado Aина, aburrante Si yo no puedo ir a ver A Wirlo, Dinosol ATIMA, 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 ATIMA ATIMA, 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 ATIMA ATIMA, ATIMA, ATIMA ATIMA, ATIMA, ATIMA A Aneta Para ese gente Ninho, isso foi pago, isso foi pago, isso eu não fumo e não fumo nada, isso fumo toda a coisa Ninho, chegamos borrachos todos os sábados, aí play Todos os sábados O homem vai falar, vai ver se vai ver como é pago Que não beba Borrachos, aí play Boas palavras, muitas graças a todos as pessoas que estão aqui E me sinto bem, que o equipe siga para frente E muitas graças por todos O homem que O que mais gosta de Joani É levantado por turno E como no, se agente faz muito melhor Líder em honro Em esta oportunidade, vamos a Joan Rodríguez Deja de levantar as mãos Joan, quanto foi que tu apoiaste para a premiación? Como 18, digo yo Como este é de honrone Hay uma palavra só Hay poderes, Jesus Aplausos para Joan Está con Jesus Como no? Señores, reiterarles que Estas imagens Al igual que as fotos O que querem ver Será transmitida por Telemediodental.com A partir de amanhã A partir de amanhã Dios medial A partir de amanhã Dios medial A partir de amanhã A partir de amanhã Bueno Tiene competência El tribo e o sobrinho En esta oportunidade Llamamos a la persona Que é o que é o que é o nome Y para a vocación Vamos a llamar A líder de canotada Joan Rodríguez A prioridade Eu quero saber Quanto fue que eu ando Porque eu ando Por todas O que é o que em Rodríguez A перепeração Hondo El tribo E Britannia West O que é esse Rodrigo? Ei, não, não, velho. Esse Rodrigo... É o dia de dia que há. E Joan fala pouco, mas não é sueldo. Eu o conheço lá em Tamboril. E sempre na Liga dos Vecinos... ...comentava... ...esse quadrangulado com tudo. Esse batalho com tudo. É bom pelotero. Aún que tenha sua família artística, é bom pelotero Joan. E continuamos. Bom, este é um jogo bastante difícil. Um softball. Um, dois, mais difícil. Tanto softball com um best goal. E chamamos ao líder em salvado. Ele tem para cá. Zacarias... Núñez! Estão borrachos! Estão borrachos? Estão borrachos! O meu nome é a Nova. Estão borrachos! O meu nome é a Nova. eu quero dar um saludo a todos a nossa carreira olha a todos essa é que está bem, esses são seus amigos você diz que a sua grandeza é um babinho e algateiro não sei porquê por que é como o que ele me diz a mim? uma morinha eu sou eu você diz o que é isso que eu me diz eu me caldo a babinho e algateiro eu não sei porque Já tem. Já sabe, já sabe, já sabe. Já sabe, já sabe. Já sabe, já sabe. Sacaria a galera está com um lançamento especial que eles têm, que eles não são os aviantes. Mas felicidades para esses três lançadores tamborreiros. Os três, Osso. E Sacaria. Bem, continuamos, Joanie. Que se está borrado. Líder é o batazo mais difícil dentro do terreno. É o mais difícil. É o mais difícil. É o mais difícil. É o mais difícil. Aún que só se conecte o único. Llamamos ao líder triple nesta ocasião corresponde para... Joan Rodríguez. A fanfare a Marcos. E o mais difícil. Tem que botar eu mais pra quem os outros peloteros. Euan. E eu não atendia você. Você está. E eu. E eu não atendia você. Não, não atendia você. Não, não. Muitas, mentes. O que me soube ser? Tipo de Family, Rodrigo. La Moringa. Megavision, Canal 43, República Dominicana e Puerto Rico. Muito grande, Ivani. Senhores, este trofeo siempre va de vida un grande. A pesar de que en esta oportunidad es pequeño quien nos va a recibir. Pero tiene mucho corazón para lanzar. Aunque la bola de AD no sea bastante rápida. Pero si es muy falador. Tanto en la Liga del Centro Murata Morín, como en el equipo de los Bucaneros. Llamamos al líder en Juegos Anados durante el año 2012 del equipo de los Bucaneros. A el ingeniero, el presidente del Centro Murata Morín. ¡José Pérez! Las Maaris Bucaneros ¡ IMARACON fundingivos! ¡P alcantarillas rotas! Príncipe, por favor! ¿Acá ta limbo, príncipe? Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir